Como recrutar usuários? Aí começa, tá? Tá, tu me falou então que o objetivo do meu MVP é recrutar usuários, é trazer pessoas, trazer usuários. Lembra, você já tem um pipeline lá, então a lógica talvez de trazer usuários está no quê? Conscientizar sobre o seu produto e criar talvez uma lista de e-mails ou uma lista de contatos, porque o teu pipeline ele começou já. Então você já botou a lista, pipeline é, eu coloquei essas pessoas. Agora se eu começo a recrutar, eu posso começar a trabalhar com a lógica do lead. Então o que é isso? Eu quero só conscientizar sobre o problema, entender um pouco mais e começar talvez a jurar uma lista de interessados. Ah, eu já tenho a minha solução, então já sai vendendo. Ah, eu já tenho cliente, sai vendendo. Léo, eu ainda não sei direito o que fazer. Então bora, vamos ampliar a minha lista mais ainda porque eu quero aprender mais um pouco. É isso. Pensa, o principal objetivo de quando você tem um app, de quando você tem uma landing page, de quando você tem um formulário, de quando você tem um perfil no Instagram, é gerar tráfego. Esse é o principal objetivo, gerar tráfego. Eu trazer usuários. O maior custo que tem uma startup é trazer cliente. O maior custo é eu trazer cliente. Eu ampliar minha lista de lead, eu captar mais e mais gente. Esse é o principal. Meu principal objetivo é gerar tráfego. Eu trazer as pessoas para a minha solução e captar os dados dela. E aí a gente já falou, beleza? Se eu tenho que gerar tráfego, como que você chama a atenção das pessoas? Principal objetivo. O cara está lá rateando, está navegando nas redes sociais, está no YouTube, está delirando. Como é que você chama a atenção dele? Porque esse é o principal objetivo. Porque eu quero chamar a atenção dele para que ele olhe para mim e venha para o meu lado. Então quando a gente fala nisso, já falei, a partir de atrair visitantes, vocês já estão começando a pensar no funil de vocês. Então o foco principal aqui, como é que eu atraio gente? Lembra? Redes sociais, SEO mais conteúdo, blog, site, aplicativo, Google Meu Negócio, anúncio, webinar, e-mail, palestra, fonte geradora de lead, WhatsApp, o raio que for. Como que eu começo a atrair visitantes? Para que essa galera venha, me visite. Porque ela me visitou, ela caiu ali. Chamei a atenção dela. Aí eu quero que ela faça o quê? Que ela converta. Então esse é o objetivo. Trouxe as pessoas. Ótimo. Como é que você capta esses dados, desses leads? Por isso que é uma dica que eu dou. Às vezes a galera faz o app. Se o app não tem a possibilidade da pessoa logar e colocar o nome, e-mail e telefone, como é que eu vou conseguir abordar ela depois? Então o principal, que nem diga, olha, eu faço direto um app? Pode fazer. Mas como é que você vai captar os dados para botar essa galera ali dentro? Então muitas vezes, é muito bom que você tenha um momento ou uma forma de captar esses leads. Tendo um formulário bonitão, e aí a lógica da captação dos leads é isso. Eu posso ter uma landing page, por exemplo. Essa landing page é... Galera, hoje dados é o novo petróleo. Então hoje o dado ou a informação que o teu cliente te dá é muito importante. Por quê? Porque ele acaba trabalhando na lógica do marketing de permissão. Ou seja, adorei a tua proposta de valor, adorei a tua ideia de negócio, toma aqui o meu nome, toma aqui o meu telefone, meu WhatsApp, por favor, me ajuda. Isso é o marketing de permissão. Muitas vezes, para que a pessoa faça isso, ela precisa receber algo em troca. Então o que ela mais gosta é esse gatilho de reciprocidade, que é, se eu estou te dando meus dados, o que você está me dando em troca? Então pode ser isso. Eu posso dar em troca um material, que é um e-book, ou um template de alguma coisa, uma ferramenta, um infográfico, participação num webinário, uma mentoria gratuita, um grupo exclusivo, top. Posso fazer o quê? Já tenho meu produto, eu posso ofertar algo de graça. Dar um orçamento, dar um desconto, dar uma consultoria, alguma degustação. cadastre-se aqui para começar o seu teste, o seu plano freemium. Estou dando uma oferta. Ou, se eu tenho um produto, eu estou mostrando muitas vezes isso, benefícios, diferenciais, proposta de valor, características, ou até o meu aplicativo. Isso é o que eu uso, às vezes. Eu crio uma landing page, nessa landing page a pessoa se cadastra, a partir desse cadastro eu mando um e-mail com acesso ao app para ela e ensinando como que ela usa. Top. Funciona? Funciona? Então, esse é o movimento. Eu estou fazendo uma troca. Melhor gatilho que existe. Reciprocidade. E aí, landing page de alta conversão. Esse é o principal, galera. Quem quer trabalhar ali com lógica de inbound, que é fazer uma oferta, trazer as pessoas, converter numa ação, a gente trabalha muito com o inbound. Que funciona. Eu estou te dando uma oferta topperson. Então, você gostou, você se cadastra, você deixa os dados e aí a gente começa a trocar a nossa ideia. Então, esse é um jeito que funciona muito bem para a gente. A estrutura do uma landing page de alta conversão é, pega essa lógica dessa estrutura e pensa que ela pode servir para qualquer coisa. Para você fazer um anúncio, para você, talvez, liberar um conteúdo, para você fazer com que as pessoas se inscrevam. Então, essa é uma estrutura mínima. O que é uma estrutura mínima? Título, descrição, uma imagem ou vídeo, um formulário, né? O objetivo de uma landing page. Landing page, página de pouso. Pá, a pessoa caiu ali. O que eu quero que ela faça? Que ela preencha a porra de um formulário para me dar os dados. Então, o meu CTA, o meu call to action, a minha chamada para ação é te inscreve aqui para receber o material. Clica aqui, clica aqui. Quando você faz, o arrasta para cima, é um call to action. Arrasta para cima, que agora não tem mais, hein? Agora já tem o link. Então, não é arrasta para cima, é clica aqui no link aqui. Vem mais legal, arrasta para cima e vem comigo que nunca me explica. Benefícios. Esse é um clássico erro. Todo mundo quer falar do teu produto. Não. Quais são os benefícios que o teu cliente vai ter? Não foque em produto. Foque em benefícios. Quais são os benefícios que ele recebe? Não o meu produto mágico, mas os benefícios que o meu cliente tem. E depois gatilhos mentais. Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Então, se eu dou gatilhos mentais para o nosso cérebro, eu ajudo ele na tomada de decisão. Então, gatilhos mentais servem para isso. Eu vou falar um pouquinho mais. Então, primeiro, dicas gerais. Landing page são objetivas. Ele caiu nessa página, eu quero que ele converta. Top. Não coloque links de outras páginas. Por quê? O objetivo é que quando ele cai nessa tua página, ele converta. Não que ele caia, ah, que legal, ele vai lá para o Instagram. Ele foi dar um rolê. E aí, ele vai dar um rolê. Então, não bota link de outra página. Então, pode botar na tua rede, pode botar um botão no WhatsApp, mas quando eu caio na landing page, o principal, eu quero que ele convertar. E vale a pena usar essa estratégia antes de poder atender o cliente? Óbvio. Óbvio. E aí, o que eu faço? Eu começo a construir relacionamento. Vou dar um material rico para ensinar o meu cliente sobre o assunto. Lembra? Social selling. Então, às vezes, mais importante do que eu vender para o meu cliente é eu ensinar para o meu cliente o problema que ele tem e o quanto que eu ajudo ou vou resolver. Então, se eu estou fazendo essa troca, toque. Outra dica. Toda vez que a gente entra, a gente corre o olho. Então, vê se faz sentido. Tem que ter algo que chama a atenção do cara para que ele preste atenção. Por isso, ó, contraste. Então, vou botar um botão laranjão. Vou botar um botão que chame a atenção para que ele veja, ó, isso aqui é um botão. Outra dica. Certifique-se de que você apresenta sinais de confiança. O que são os sinais de confiança? O teu endereço, né? O teu domínio, a tua URL. Não é cheio de número, não é escrota. O cadeadinho, né? Ou seja, olha, é uma página segura. E a maioria acessa por essa plataforma mágica aqui chamada Mobile. Veja se a sua landing page, se o seu site funciona no Mobile. Porque a pior coisa que tem é tu ficar dando zoom para tentar ver as coisas. Então, veja se a sua landing page é responsiva. E a maioria dos que a gente usa hoje, os que eu vou te ensinar, eles já são. Mas essas são só algumas dicas gerais. Pô, chegou até o final do vídeo aqui. Não espero nada a menos que deixe o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parte blogueiragem e fica ligado porque toda quarta-feira tem live aqui no canal e muito conteúdo exclusivo. Então, te inscreve, fica ligado, be a 49er. Tchau, 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 tchau.